Olá, bem-vindo ao Euronews Noite, num dia marcado pelo possível adiamento da data de saída do Reino Unido da União Europeia. Este é um dos temas em destaque da edição de hoje, que começa agora. O Conselho Europeu concorda adiar o Brexit, desde que os deputados britânicos aceitem o acordo negociado por Theresa May. Há 15 mil moçambicanos a precisarem de ser resgatados urgentemente. Em entrevista à Euronews, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa revela as dificuldades em fazer chegar a ajuda humanitária às pessoas. O antigo presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido no âmbito da Operação Lava Jato. Está acusado de vários crimes de corrupção. Hoje é o Dia Internacional das Florestas e vamos conhecer as árvores que mais se destacaram este ano na Europa. Portugal voltou a ser premiado. Tudo depende do Parlamento Britânico. O Conselho Europeu voltou a marcar posição e só aceita adiar por mais umas semanas a saída do Reino Unido da União Europeia se os deputados britânicos aprovarem o acordo do Brexit. Caso contrário, o adiamento pedido por Theresa May não será aceito. Estão todos os olhos voltados para Bruxelas. Há apenas oito dias para a data definida pelo Brexit, a União Europeia e a Primeira Ministra do Reino Unido tentam salvar o acordo, que está a ser elaborado há vários anos e que foi rejeitado várias vezes em Westminster. O importante é que o Parlamento aprova o resultado do referendo e que entreguemos o Brexit ao povo britânico. Espero sinceramente que façamos isso com o acordo. Continuo a trabalhar para assegurar que o Parlamento concorde com o acordo, para que possamos sair de maneira ordenada. O que interessa é que respeitemos o voto dos britânicos. O líder trabalhista espera evitar o caos de uma saída sem acordo. A prioridade é garantir que a hipótese de não acordo seja retirada da mesa e evitar o caos de um movimento desordenado na próxima sexta-feira. Vamos levar as nossas propostas ao Parlamento britânico na próxima semana, porque penso que é a prioridade. O Primeiro-Ministro irlandês pintou o cenário de uma prorrogação do Brexit para 30 de junho. As eleições europeias têm de ser realizadas porque os cidadãos britânicos continuarão a ter direito à representação no Parlamento Europeu. Só se pode mudar isso mudando os tratados. Todos sabemos o quão complicado isso é. Seria mesmo necessário um referendo na Irlanda. Com a chegada dos líderes da União Europeia à Cimeira, foram surgindo mensagens confusas sobre a eventualidade de um novo chumbo por parte dos deputados britânicos. Em caso de um voto negativo britânico, iremos caminhar para um não-acordo. Todos sabemos isso. Caso o acordo de retirada não seja aprovado pela Câmara dos Comuns, teremos de retornar. São poucas as alternativas ainda à disposição de Theresa May. A Primeira-Ministra britânica poderá ter de encontrar novas alternativas para o Brexit. O presidente do Parlamento britânico afirma que não quer uma nova votação. Jean-Claude Juncker não quer um novo acordo. Assim, a porta normal para sair da situação está quase encerrada. Então estamos mais numa saída de emergência à espera de encontrar uma solução. As negociações prometem ser tensas e poderão prolongar-se por toda a noite. O Brasil tem agora dois antigos presidentes detidos. Depois de Lula da Silva, esta quinta-feira foi a vez de Michel Temer ser detido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-chefe de Estado está acusado de vários crimes de corrupção. O antigo presidente do Brasil, Michel Temer, foi detido pela Polícia Federal em São Paulo. No âmbito da Operação Lava Jato e levado para o Rio de Janeiro, onde terá já sido posto em prisão preventiva. Esta detenção terá a ver com um suborno pago pela construtora Odebrecht. Este é apenas um dos dez casos investigados pela Polícia Brasileira. Em janeiro de 2018, em entrevista à Euronews, Temer dizia-se livre de acusações. Houve até denúncias em relação a mim, não é verdade? Que eu estou refutando desta feita violentamente. É interessante notar que em pouquíssimo tempo os meus detratores foram desmascarados. Aliás, estão na prisão os que me acusaram. E até um ou outro membro do Ministério Público, ou mesmo da Administração Pública, que participaram desses eventos, estão, digamos assim, desacreditados. A prisão terá também a ver com outro caso, o de um suborno pago pela empresa em Gfix, por intermédio do construtor José Antunes Sobrinho, que confessou o caso às autoridades. A polícia prendeu ainda o ex-ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, e fez buscas e apreensões em vários locais, incluindo a casa da filha de Temer. Também ela a ser investigada. Ao todo, são já dez os casos conhecidos nos quais Michel Temer está a ser investigado. E para nos ajudar a perceber melhor os contornos desta detenção, falámos com o jornalista Frederico Paes, da TV Globo. O Michel Temer foi presidente do Brasil pós Dilma Rousseff, pós impeachment da Dilma. E durante esse período que ele exerceu a presidência, ele foi investigado em vários momentos, teve um pedido de investigação feito ao Supremo Tribunal Federal, que foi passado ao Congresso e foi negado. Ou seja, o possível envolvimento de Michel Temer com corrupção, lavagem de dinheiro, é uma coisa já antiga, que volta ao período que ele era presidente da República. Desde o começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro, esperava-se que, em algum momento, a justiça se manifestasse em relação ao Michel Temer. Isso acontece agora, no momento que a gente tem que dizer, Ricardo, que é bastante oportuno. Por quê? A Lava Jato, que é a principal investigação que combate a corrupção no Brasil já há alguns anos, está passando por um momento de certa crise de credibilidade política aqui no Brasil. Então, soa para muita gente aqui no Brasil que a prisão, que a operação de hoje, que determinou a prisão do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e de mais cinco pessoas, acaba sempre funcionando como uma cortina de fumaça para essa pressão que a política, que a operação está vivendo no Brasil. Se a gente partir do princípio que ele ainda é um ator importante dentro desse esquema de corrupção no Brasil, que parece ser, é possível que ele termine condenado. É um tempo novo para o país, que não estava acostumado a ver figuras importantes de cargos executivos, senadores, atrás das grades. E isso tem acontecido. Se a gente se basear no que aconteceu com o presidente Lula, eu diria que é bastante provável que a gente possa ver o mesmo destino ligado a Michel Temer. 15 mil moçambicanos precisam de ser resgatados rapidamente das zonas inundadas do país. O apelo foi feito hoje pelo ministro do Ambiente de Moçambique, numa altura em que o balanço das vítimas mortais em Moçambique, Zimbábue e Malawi já ronda as 400. A devastação provocada pela passagem do ciclone Idai afetará 2,8 milhões de pessoas em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi, segundo os cálculos do Programa Alimentar Mundial da ONU. O ministro moçambicano do Ambiente, Celso Correia, afirmou esta quinta-feira que pelo menos 15 mil pessoas precisam de ser resgatadas rapidamente das áreas inundadas do país. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, garantiu a mobilização total do bloco comunitário para ajudar Moçambique a lidar com o que classificou de uma tragédia terrível. Hervé Verhusel, porta-voz sénior do Programa Alimentar das Nações Unidas, frisou que Moçambique decretou o estado de emergência pela primeira vez desde a independência. Verhusel explicou ainda que o problema que existe é o acesso, porque é possível enviar alimentos, mas há um problema com a distribuição à população, porque a maioria das pessoas está basicamente em telhados ou locais inacessíveis por estrada. Na cidade da Beira, uma das mais afetadas, centenas de pessoas juntaram-se esta quarta-feira numa manifestação espontânea contra a falta de alimentos e assistência. Um protesto que ocorreu depois de se verem impedidas de aceder a um armazém com alimentos, danificado pela intempérie. Crianças estão com fome na escola, não temos comida, não temos nada. Nós queremos apoio de energia, queremos apoio de comida, queremos apoio de casa também. Os últimos números oficiais apontam para 242 mortos em Moçambique, 139 no Zimbábue e 56 no Malawi. Mas há vários dias o próprio presidente moçambicano já tinha admitido que só no seu país poderia haver mais de mil mortos. A Cruz Vermelha Portuguesa também vai enviar mantimentos e bens de primeira necessidade para a região da Beira. Em conversa com a Euronews, o presidente da instituição, Francisco Jorge, disse-nos quais as principais dificuldades em fazer chegar a ajuda humanitária às pessoas. O problema que temos que ter em conta e temos que ultrapassar é o problema transporte aéreo. Sublimo, transporte aéreo. O aeroporto de Maputo, para onde viajam as companhias comerciais com ligações a Moçambique, está sob pressão. Está sob pressão e com poucas respostas. E há depois o problema de desembarcar esses mantimentos, os donativos, as paletes que chegam a Maputo, fazer seguir para a Beira. Isso constitui um problema. De forma que a Cruz Vermelha Portuguesa decidiu fritar um avião, voos humanitários, serão muito provavelmente três voos humanitários, com aviões de Boeing Airbus de última geração e com capacidade muito vasta, para levar diretamente à cidade da Beira, não só o hospital de campanha da Cruz Vermelha, como também pessoal e alimentos de primeira necessidade. Durante quanto tempo acreditam que vão ter de lá ficar para ajudar estas pessoas? O tempo que for necessário. Vamos dar início a uma vasta operação, a que chamamos, numa expressão muito típica de Moçambique, I-Bondeiro. I-Bondeiro é o nome de uma árvore onde, neste momento, estão abrigados muitos moçambicanos a fugir das inundações. E as pessoas no local, na Beira, qual é o feedback que lhe dão em termos daquilo que é necessário fazer urgentemente? Qual é a principal necessidade que, neste momento, eles precisam? É tudo necessário. É tudo necessário. Imagine-se assim, pendurado a uma árvore à espera de ajuda. É tudo necessário. Não há nada que não falta. Desde a água potável, à alimentação, à roupa, tudo é necessário. E, naturalmente, aos serviços de saúde. Portanto, não estamos a falar do que é preciso. É preciso tudo. E é preciso chegar depressa. É preciso não demorar. Todos os minutos podem contar para salvar uma criança com fome. E é nessa perspectiva que nós falamos aos portugueses. E tem havido aqui uma manifestação clara de apoio à Cruz Melha portuguesa, no sentido de reduzir o sofrimento do povo nesta província da República de Moçambique. E qual é a previsão meteorológica para os próximos dias? Vai dificultar ainda mais as tarefas? Vai. Mas os voluntários da Cruz Melha não têm esse receio. E, naturalmente, estão preparados para enfrentar todas as dificuldades. e, nomeadamente, naquilo que respeita aos operacionais, que sabem já, onde erguer o hospital, que dispõe de 30 camas, geradores, máquinas de potabilidade de água, no sentido da filtração, e, naturalmente, muitos medicamentos e apoio direto às populações, pelo tempo que for necessário. Muito obrigado, Francisco Jorge, por nos fazer um apanhado do trabalho que a Cruz Melha portuguesa vai fazer na região da Beira. Francisco Jorge falava da importância do imbondeiro para os moçambicanos, nesta altura difícil, e Portugal tem também uma árvore que desempenha um papel importante para as populações, sobretudo nas zonas mais desertificadas. É a Zenheira do Monte Barbeiro e foi considerada uma das árvores do ano na Europa. Todas as árvores têm uma história e há histórias que remontam há séculos. É o caso das três grandes vencedoras do prémio Árvore do Ano, uma lista liderada em 2019 por uma amendoeira da Hungria, seguida por um carvalho russo e uma azinheira portuguesa. A azinheira secular do Monte Barbeiro nasceu em Mértola há 150 anos, uma espécie protegida do ecossistema português, essencial na preservação das florestas e da atividade económica. Está associada a uma atividade económica, está associado a um sistema agroflustral, portanto também associado à atividade agrícola, nomeadamente às pastagens, contribui para a biodiversidade, mitiga as alterações climáticas, portanto no fundo há aqui um tampão aos impactos das alterações climáticas e ao combate à desertificação. As florestas representam um terço do território português, 10% das exportações nacionais e 1,2% do PIB. Com os primeiros alertas de seca a soar em Portugal e os incêndios de verão ainda na memória, a distinção a nível europeu desta azinheira é um reconhecimento não só da sua beleza, como também da importância da relação entre as árvores e a comunidade. Uma árvore portuguesa premiada neste Dia Internacional da Floresta e é assim que terminamos hoje o Euronews Noite. Obrigado por ter estado desse lado e continue connosco. Legenda Adriana Zanotto